Rede Globo apresenta Globo Repórter, documento Monza, Watkins Glen, Mossport, Silverstone Monte Carlo, Barcelona, Interlago Pilotos, saltibancos, circuitos Circos que se montam e se desmontam de um lado ao outro do planeta Que임, the impossible dream To find the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow O piloto entra no seu animal mecânico. O ritual e os paramentos são parecidos com os de Sir Lancelot num torneio. O elmo de ferro foi substituído pelo capacete de plástico. Apesar da armadura pelo macacão de amianto, a lissa vira autódromo. O cavaleiro medieval montava sobre um cavalo. O piloto de corridas, sobre 480 cavalos. O piloto de corridas, sobre 480 cavalos. O primitivo, mortal, castrador, fantasma, inimigo. Eis o medo que nasce do perigo. O medo de morrer, todo mundo pergunta, todo mundo diz. Ah, mas não tem medo de morrer. Eu acho que todo mundo tem um destino. E é lógico que ninguém vai se atirar debaixo de um bonde. Porque aí morre mesmo. O risco em automobilismo é um risco grande, mas é um risco calculado, é um risco matemático. A chance de imprevisto, a chance de acontecer alguma coisa errada é pouca. Todo piloto de Fórmula 1 sabe andar muito bem no limite, sabe muito bem das suas possibilidades. E a falha humana acontece muito pouco em Fórmula 1. E eu acho que eu tenho medo de morrer no tráfico de São Paulo e não tenho medo de morrer na largada do Grande Pleno Brasil. E eu acho que eu tenho medo de morrer no tráfico de São Paulo e não tenho medo de morrer no tráfico de São Paulo e não tenho medo de morrer no tráfico de São Paulo. Numa competição, o piloto nada mais faz do que representar o caminho do homem na vida. Um desafio à morte. Se permanece vivo, sua figura é mito. Se morre, mito é sua memória. Vida ou morte? O piloto corre para ser mito. Sobrevivendo ou morrendo, a vida de um piloto estará para sempre numa pista. Só ali ele viverá com o potencial máximo que lhe foi dado viver. Ou então, ali ele morrerá, sempre havendo consolo. Morreu desafiando a morte. Morreu desafiando a morte nuncaimetria. Quando um François Sever morre, as pessoas não choram um defunto, sim um herói. Quando morre um Jim Clark, o choro das pessoas é igual ao que se vê na emoção da vitória de um Fittipaldi ou de um Stuart. É um choro de sagração. A morte de um herói não tem tristeza nem derrota. Um piloto sempre sai ganhando, mesmo que perca a vida. Quando eu saio dos boxes e entro na pista, para mim é uma sensação, é um sentimento que é difícil explicar. Mas é um desafio que eu estou vendo pela minha frente. É uma emoção que eu estou sentindo acelerando o carro, embalando, saindo de uma reta, entrando numa curva, saindo da curva, entrando na outra reta. Pensando o que eu devo fazer na próxima curva, aonde eu tenho que frear, aonde eu tenho que engatar a marcha. É uma coordenação de tudo. O que eu estou vendo e o que eu estou sentindo. Vendo a velocidade, vendo as curvas chegando, sentindo o carro, ouvindo o motor, olhando a rotação do motor, engatando a marcha e tentando fazer tudo isso no limite e sem cometer nenhum erro. Durante todo aquele tempo que eu estou andando na pista. Então, para qualquer piloto, a pista é um desafio muito grande. Na manhã eu já estou um pouco mais arisco que no dia anterior. É lógico, um pouco mais nervoso. E duas horas antes da corrida é o pior horário que eu tenho para mim de sentir tensão, de estar nervoso. E apesar de muito piloto não falar com ninguém, não conversar com a imprensa, ficar retirado, ficar quieto num canto, eu converso, não tem problema nenhum, converso com o pessoal no boxe. Mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma concentração mental para tentar, na hora da corrida, naqueles cinco últimos minutos antes da largada, estar o mais calmo possível, o mais tranquilo possível. O que é que eu estou fazendo? Automóvel, um deus da mitologia contemporânea. Hoje não existe na Terra nenhum esporte com mais seguidores que o automobilismo. Ele está no ventre da realidade e dos sonhos atuais. Sua estrutura é a própria sociedade industrial e tecnológica. Pilotos e loucos carros voadores encenam como um teatro grego as cenas mais próximas da sensibilidade das multidões. Emerson Fittipaldi liga sua máquina. A seu lado, e ao lado dos aparelhos de TV, os brasileiros vão começar uma cerimônia. A vida de todos os dias será recriada num ritual de velocidade, ruídos, competição, carro, reta, curva, fuga, viagem. Emerson está lá, em nome de todos que estão sentados diante de uma máquina de imagens. Depois de uma vitória, com toda justiça, Emerson Fittipaldi é mais festejado pelo povo do que sua máquina de corrida. Cada vez que ele vence, repete a história do homem que supera a máquina. Emerson é uma nova forma de ídolo. Celebra um novo culto no qual, através dele, os brasileiros se iniciaram. O culto da mitologia industrial. E é uma pista na qual homens, símbolos e países correm para chegar na frente. O futuro é a linha de chegada. O que é isso que eu vou dizer? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti